Tudo que eu mais quero Estar contigo No secreto lugar Tudo que eu preciso Estar contigo Onde tu desejas Se aproxime de mim Chute as pedras pra longe daqui Se aproxime de mim Meu amado, me dê a mão Com o fogo em meus ossos São os teus olhares Com o fogo em meus ossos As tuas palavras Tudo que eu mais quero Estar contigo No secreto lugar Tudo que eu preciso Estar contigo Onde tu desejas Se aproxime de mim Chute as pedras pra longe daqui Se aproxime de mim Meu amado, me dê a mão Pois com o fogo em meus ossos São os teus olhares Com o fogo em meus ossos As tuas palavras Não consigo ficar longe de ti Não consigo ficar longe de ti Minha alma, anseio, meu senhor Não consigo ficar longe de ti Minha alma, anseio, meu senhor Não consigo ficar longe de ti Minha alma, anseio, meu senhor Está presa a Ti Sempre, sempre Minha alma Está presa a Ti Sempre, sempre Jesus Já provei amor de amigos Já provei amor de esposa Mas não achei outro igual ao teu Ah